É isso, é o rap da overdose, tá ligado? Atividade, hein? É isso aí, esse rap vai pra todos os viciados, certo? Que gostou de cheirar, vamos lá! Vem sem caô, não plante vacilação, quem cheira muito acaba indo pro caixão E foi o Jarbas que perdeu a disciplina, se perdeu com o Viagra da favela da Malvina Se não acredita, pode vir pra conferir, o Viagra da Malvina tá aí pra te sacudir Mas conheço seu limite, pois cada um tem o seu, foi por causa disso, amigo, que o Jarbas faleceu E pra você, que cheira a cocaína, o melhor pó da cidade é na favela da Malvina Mas cuidado pra não exagerar na dose, não sei o exemplo do Jarbas que morreu de overdose Eu vou que vou, dando um dois na disciplina, mas não critico quem cheira a cocaína Eu vivo a vida só zoando na moral, com o bonde da Malvina, jacaré e pica-pau Vem sem neurose, não fica vacilação, na Malvina e na fazenda você desce pancadão Uma coisa, amigo, eu vou lhe dizer, nós fechamos na Malvina, pode cresçamos, se vê E nessa vida os pancadão tudo se esplana, vê polícia no fio até debaixo da cama Vem de ilusão, fantasma, moço na sua frente, um fim de um pancadão, isso pra mim é deprimente Vou terminando esse rap sem neurose, pra você que cheira muito, cuidado com a overdose Eu termino com amor e carinho, eu sou o MC Jaques, eu sou o MC Rodrigues